Tá vendo essa árvore aqui? Nós estamos no inverno, no inverno ela fica assim, parece que se foi a vida, parece que ela se acabou, parece que não tem mais nada de esperança, você não vê folhas, mas você não vê frutos, apenas uns galhos, parece que totalmente seco, mas o que eu quero dizer pra você, isso é apenas uma estação, essa árvore todo o inverno fica assim, mas quando chega o verão é a coisa mais linda de se ver, é cheia de folhas, frutos, é a coisa mais linda, é assim a sua vida, é assim a minha vida, é assim a nossa vida, passamos por muitas estações na vida, estações boas, estações ruins, estações difíceis, mas que elas passam, talvez essa estação que você está passando agora, é só um momento, só mais uma estação, e daqui a pouco você estará cheia de frutos, isso mesmo, cheia de folhas, cheias de coisas boas, de frutos, mas pra isso, o que representa aquela folhinha que tem lá na pontinha? Ó, deixa eu te mostrar, tá vendo? Umas folhinhas bem na ponta, ela se chama esperança, esperança, é o que você precisa ter agora, esperança, fé, confiança, naquele que pode todas as coisas, e acreditar que isso é só mais um momento difícil que você está passando, a palavra de Deus diz, que tudo no seu tempo certo, tudo na sua hora certa, dará o seu fruto, você já leu o Salmo 1? Você não pega a sua Bíblia, medita, pra você ver o que diz lá no Salmo 1, e também, na palavra de Deus diz, que lá em Eclesiastes, capítulo 3, e tudo é no seu tempo certo, tudo é no seu devido tempo, então frutos, folhas, tudo é na sua estação, é no seu tempo, agora não é tempo de peira, então ela não vai dar peira, ela vai passar a estação toda assim, e depois que passar a estação, a minha fé, a minha confiança, a minha esperança é que ela vai dar fruto, porque isso não é a primeira vez que acontece, então, é a primeira vez que você está passando essa luta, essa barreira, essa dificuldade? Não, então, é só mais uma que você vai vencer, e daqui a pouco, você vai estar cheia de flores e frutos, para que todos vejam que você não é um perdedor, mas que você é um guerreiro, e ultrapassou mais uma fronteira, através da sua fé, da sua esperança, naquele que tudo pode, que é o nosso Deus. Mas além de tudo isso que eu te contei, existem uns pés de pêssego, olha aqui, está vendo? Existem uns pés de pêssego como esse, que mesmo no inverno, e quase sem folhas, ele consegue ainda dar alguns frutos, mesmo em meio a tempestade, as lutas, as dificuldades, as barreiras, ele consegue dar algumas folhas e alguns frutos. Deixa um pouco para cá, que eu estou meio sombrio aqui. Olha, coisa linda! Essa é outra espécie de pêssego. Assim somos nós. Existem pessoas, existem ambientes, existem estações, mas que você não vai deixar jamais de dar frutos necessários. No momento certo e na hora certa, o fruto virá. Além disso, está vendo aquilo ali, que coisa mais linda, é um pé de cerejeira. Deixa eu mostrar para você. Tem esse pé de cerejeira aqui, olha. Você está vendo como ela está tão linda, cheia de flores, está vendo? Você vê fruto nela? Você vê folhas? Não. A palavra de Deus diz, que mesmo na estação seca, mesmo na estação sem frutos, ela consegue florir, lá em Jeremias 17. Assim é a nossa vida. Muitas vezes você se sente, e isso mesmo, sem folhas e sem frutos, mas cheio de flores. As flores também simbolizam a esperança, a esperança de novos frutos, como essa cerejeira. Muitos de nós nos encontramos muitas vezes. Às vezes não conseguimos contemplar frutos, não conseguimos ver folhagens, mas ainda há flores. Há flores, simboliza o quê? Simboliza que você, mesmo em meio ao vendaval, a tempestade, consegue se alegrar. As flores simbolizam a tranquilidade no meio da tempestade. Isso mesmo. E essa cerejeira, assim como esta outra aqui, que eu vou te mostrar, ela nos mostra isso. que em meio à tempestade, em meio à circunstância, nós podemos sim ter esperança. As flores simbolizam isso, ter tranquilidade, paz na alma, paz no coração, em meio às dificuldades. E acreditar que Deus pode todas as coisas, e mudar a estação, mudar a circunstância na sua vida em meio à estação. Creia e confie, porque Deus é a nossa esperança. Leia Jeremias capítulo 17, deixarei aqui na descrição desse vídeo para você. Deus é a nossa esperança. Confie, acredite, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Acredite no impossível. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se molde, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem, e expulhem, ainda que os montes se abalem pela subravespa, a um rio, cujas correntes alegrem numa cidadeastern. Deus é o nosso refúgio, a cidade de Bússia, Obrigado.